Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez vou experimentar e abrir esse M&M's gigante. Pessoal, olhem o tamanho desse M&M's amarelo. Ele é gigante. É o maior M&M's do mundo. É o maior M&M's do mundo. Olhem pro tamanho disso, pessoal. É gigante. Então vamos abrir isso, pessoal. O nosso M&M's gigante. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Obviamente vai vir M&M's, não é? Olhem pro tamanho disso, pessoal. É gigante, o lugar da noite. É o maior M&M's do mundo. Vamos lá ver o tamanho disso. E óbvio que tinha que vir M&M's, não é, pessoal? Pessoal, olhem o que que vem. Ok, isso agora é muito esquisito. Isso é uma caixa de M&M's. E vem um doce da Kinder. Faz sentido, faz sentido. Completamente. M&M's e Kinder é a mesma coisa. Olhem, pessoal. M&M's. Vamos lá dentro. Pra ver se são bons, não é? Será que são gigantes? Não. Não, não é. Olha, são bem grandes. É, vamos ver se é igual. Igualzinho. Hum, tive uma ideia, pessoal. Pera aí. Meu depositor, tá aqui o meu brinquedo da M&M's. Só que, não dá. Aqui. Eu não tinha M&M's. Não tinha até agora. Não sei. Sei sempre, pessoal. M&M's. Tem esse potinho da M&M's. O que eu tenho que fazer? Pô aqui dentro. M&M's. Aí, meto aqui tudo. Vou. Engaixo aqui no meu amaneiro de futebol. Pronto. Encaixado. E agora, pessoal? O que eu vou fazer agora? Tô vendo esse buraquinho aqui. Nossa, errou feio, hein? Errei feio. Ah, não tá encaixado. Não tá encaixado bem, pessoal. Ok, agora vai. Agora vai. Pessoal, não é aqui embaixo, não. Fogo. Bem parecia que isso não tava dando certo. Quer dizer, aqui embaixo ia passar pra aqui em cima. Só aqui embaixo é pra guardar as amaneiros. Tem que pôr aqui em cima. Fogo, não é até. Ó, pôr de água. Ó, pôr de água rápido. Tá? Engaixou? Agora sim. Mato aqui. Aqui. Um, dois, três. 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 Outra? Ó. Aí eu guardo aqui. Guardo. Aqui. Quando acabar os restos. Encaixo. Onde quiser. Um, dois. É ótimo isso. Calma! Hum, pessoal. Eu queria que dê-la pra comer isso, mas não dá. Mas é o maior M&M do mundo este. Acreditei. Nossa, é muito legal. Ainda não estou percebendo porque é que veio isso, mas... É, vou comer. Hum, que delícia. Muito bom. Eu, por enquanto, pessoal, só tenho o amarelo. Ainda estou pra ver o verde e o vermelho. Pra ver o que tem dentro dos três. Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e... Fui!